Aí pessoal, aqui é o Miro de Melo, estou no Vitrola Verde. Me disseram, ela foi vista com outro, o Fuscão Preto. Você é feito de aço, fez o meu peito em pedaços, também aprendeu matar. Malu ouviu o disco e falou, mano, não acredito, cara, de onde você tem saída? Porque na verdade eu fui motivo de chacota quando ele fez isso, mano, esse cara é louco, esse cara vai apanhar, esse cara não sei o que lá. Estou aqui começando mais uma entrevista com o Miro de Melo, o grande baterista do 365, o Vixão Maria. Miro de Melo e o Brega Punks. Rapaz, que ideia genial que você teve essa de juntar esse repertório dos Brega Punks com você cantando, né, meu? Sorria, meu bem, sorria da infelicidade. Que você procurou. Então, cara, pô, acho que Deus me iluminou quando eu estava... Na verdade era uma vontade antiga, os amigos mais próximos sabem disso. E, na verdade, eu também tenho que confessar que quando mais novo, eu via muito isso, quem novinha é os vinis desses caras. E faltava um pouco de coragem e atitude de eu querer fazer. Então, numa das paradas do 365, eu falei, meu, acho que agora eu vou juntar e vou para o estúdio fazer. Fiquei saindo em casa, peguei um puta produtor, o cara me produziu, produziu os áudios da Acordeon, produziu os Hermeto, toca a Cassida Moreira, Omar Campos. Puta que tá... Fui para o estúdio só eu e ele. E aí ele falou, meu, é isso mesmo que você quer? Achei, escutando o Paulo Sérgio, puta, nenhuma música me agradou. Aí um cara falou assim, meu, tem uma música do Paulo Sérgio que eu acho que é meio a sua cara. Não creio mais nada. Não sei o que passo, a minha vida é uma luta sem fim. Me sinto, me faço, o tempo todo a procura de vir. A ideia dos Black Punk era pegar cada punk de banda e cantar. Ah, não é a música com você. Aí o Kid foi passar a voz e eu tinha feito as guias. Aí o Kid falou, meu, quem fez as vozes? Falei, fui eu. Aí o Kid falou, pô, canta você, velho. Olha, o Kid vinil foi isso. O Kid e o Thunder, né, o que fizeram o bate. Que os Black Punk foram montados depois do estúdio. Quando eu saí, quem gravou não falou, eu gravei duas bateras. O Omar fez todas as guitarras, o Ali participou num solo de uma música. O Muniz fez uma batera e o Anselmo um baixo. E o Thunder fez. Só punk. Só punk. E o pessoal do, o cara do Collor era pra tipo, o Wendel, o Moreno cantou também. E a ideia era essa, o Kid falou pra mim, eu falei, puta, pegando pra coisa, aí começou pra crescer, crescer, amadurecer e tô aí até hoje fazendo isso daí. Aliás, Nelson Ferraressi, que tocava comigo. Nelson fez todos os teclados. Nelson, Nelson tá no disco. Cara, esse cara deu uma luz pro meu disco e falei, meu, pô, cadê aquele tecladinho da época dos Brega Românticos? Aí eu falei, ô Nelson, eu quero isso. Ele falou, meu, ele adorou, cara. É, pô, o senhor toca muito, né? O tempo vai, o tempo vem, a vida passa. O que temos aqui de repertório, cara? O bom rapaz do... Um punk gravando Noite do Terror, do Roberto Carlos. Noite do Terror. Roberto Carlos. Fazia noite fria, eu logo fui dormir. Sopra um vento forte, eu não pude mais sair. O bom rapaz do... Do Bandelein, do Bandelein. Só resta agora um adeus final. Se amar de paz, ser um bom rapaz, foi o meu mal. Não queria mais nada do Paulo Sérgio, que é a música do clipe. Sorria, do Evaldo Braga. É, cara, tenta o seu clássico, né? E Fuscão Preto, do Almey Rogério. Fuscão Preto, com o seu ronco maldito, meu castelo tão bonito. Esses artistas considerados bregas, assim, né? Que você gravou aqui. Quem você mais ouviu? Cara, não é inevitável, né, cara? Ferdinaldo Rossi. Gastão, eu venho, estou enchendo o saco, mas todo bebum fica chato. Valente tem toda a razão. Minha mãe era muito fã do Paulo Sérgio, cara. Puta. Não sei o que faço. A minha vida é uma luta sem fim. Me sinto no espaço. Eu vivo sempre à procura de mim. Não sou um brega, é um cara do rock'n'roll, punk rock, cantando, fazendo uma releitura. Ah, e não tem vontade de tocar bateria? É só cantar nesse programa. Não, eu sou um baterista exclusivo da Lixo Mania agora. Ah, é. E o Lixo Mania está fazendo o disco novo? Então, cara, nós somos um momento muito bom. O Bastista Luiz apresentou umas coisas legais aí. Como o ano que vem vai ser 35 anos do Compacto. E depois do Compacto não lançamos nada inédito. Vai ser um disco inteiro de inédita. Então a gente vai lançar o ano que vem com produção do Júnior Aragaki. E o 365, cara? Vai voltar? O que vocês estão fazendo? Dessa vez eu acho que a história já foi escrita, foi cantada, foi tocada. Eu acho que dessa vez não tem. A gente não tem pretensão. Cada um está com o seu trabalho paralelo. Eu estou muito feliz com esse trabalho novo do BH Punk. E mais ainda com o Lixo Mania. Então eu acho que fechou mesmo o ciclo dessa vez. Isso eu estou falando. Porque eu penso assim, cara, eu sou muito de produzir, cara. Vamos fazer um disco, vamos fazer uma nova rejeitura. O passado é muito... Eu sou grato pelo passado, mas se você não viver coisa nova, cara. O exemplo dos Titãs, que mudou tanta formação, mas sempre está lançando um trabalho. Paralamas. Eu acho que uma banda... Os Stones, vamos falar... Então você tem que se reinventar a todo momento. Esse negócio é ficar falando... Porque o Ary é criativo pra caramba. E eu também sou. Então tem que fazer as coisas... Sabe? Tem que fazer um disco novo. Só se tiver uma possibilidade, um dia de fazer. Mas eu acho que fechou o ciclo. Quem viu, viu. A gente fez um show maravilhoso no Sesc, Piranga. Que a gente nem tinha programado de acabar. Depois de uma semana, o fim e o par. Mas a gente já estava meio... Eu já envolvido com o meu trabalho. Muito envolvido com o trabalho dos brega punks, né? Dessa vez foi uma separação tão amigável que a gente se fala. Você entendeu? Só que cada um pilhado nesses trabalhos particulares. Eu tenho muito orgulho do 365, cara. Pelo que ele me proporcionou. E principalmente pro Lixo Mania, né? Porque se... Uma coisa não existiria sem a outra, né? Sem dúvida. Porque o 365 veio do Lixo Mania. Eu acho que eu sou o único cara que conseguiu... Eu, Mingau, até. De ter duas bandas no movimento... Uma no movimento põe que a outra no rock brasileiro. Super respeitado. Totalmente, cara. Mingau, vamos falar desse livro aqui que eu já te entrevistei lá no Vitrola Verde. Tem uma extensa entrevista contigo. Aqui tem histórias fantásticas do 365. Muitas fotos da sua carreira, né, cara? Tô orgulho de falar aqui da sua carreira, né, cara? Então, cara, o Edson... O cara que escreveu... O Edson é um amigo meu, Edson Luiz Rosa. Conversando com ele... Pô, cara, por que você não conta a sua história aqui do Lausanne? Do... Do templo, da história... Punk, da época que você jogava bola... Na verdade, eu gostava muito de ir na portuguesa, fazer os testes, então, enfim. E aí, depois, eu entrei no movimento punk, gravei os discos, o Edson falou... Pô, vamos contar um pouco da sua história. Até pra um molecada aqui da nossa... Porque eu sou da Zona Norte. Até pra um molecada da região, pô, ter uma motivação pra... Pô, o cara saiu daqui... Na verdade, a gente tinha banda pra tocar em colégio. Nunca... A gente não sonhava gravar um disco e depois também tocar na rádio, toda a história. E o tempo foi passando e você vai pegando gosto. Tá no sangue, né? E ele resolveu fazer essa homenagem aí que conta a minha história da adolescência, do movimento punk. Depois da minha entrada no 365, fundando o 365. Sucesso, né? Com o sucesso do 365 nas rádios, que pra gente, em 1987, pegou de surpresa. E fez essa feliz homenagem pra mim, que conta um pouco da minha história. Sensacional, recomendo. A editora deu uma animada, era 400 páginas, os caras, não, tava, 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 tinha... Passou pela minha carreira, tinha coisas... Ah, tem que ver se... Qualquer banda de rock tem, então tem... Teve coisas pesadas, de brigas, confusões, é. Eu sou um cara temperamental, eu... Eu confesso isso, mas sempre querendo o melhor. E então me conta toda essa história desse livro aí. Pra comprar onde quer. Tá na Saraiva, tá no nosso Face, no meu Face, no Face do Lixo Mania. O pessoal que quiser aí pode ir na Saraiva, tá por aí, nos grandes livrarias, cara. Queria te agradecer, Mirão. Obrigado, Cezinha, obrigado pela presença. Grande, Mirão. Um abraço a todos aí pela força de anos. Cara, que eu conheço há muitos anos aí, acompanha a carreira aí do Lixo Mania, 365, agora no Brega Pan. Obrigado, é um prazer. Valeu aqui no Vitola Verde. Valeu, um abraço pra vocês aí, Vitola Verde. E aí